Veja essa pessoa que por qualquer motivo, né, acabe desistindo dessa instituição que é sagrada. E vocês sabem que o que vem de Deus, com as bênçãos de Deus, com as graças dos céus, é possível viver na terra. E o amor é essa força mais poderosa que nós temos como seres humanos capacidade de viver. Então o amor que vem de Deus, porque Deus é amor, ele pode ser vivido por vocês dois de uma forma muito concreta. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Open up your arms and feel the sunlight on your skin Cross your fingers it won't leave you that this feeling never ends Never looking in the rear view We're never at a time With the sunshine in your hair And your lover in your eyes But you're the stars Up in the night sky Oh, 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 oh Oh, 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 oh We were running through the waves And you asked me for a sign Said my love is like an ocean And it sounded like a lie Made my way around the world Reaching every point of call Smiling like a river Spilling over everyone But you're the stars Up in the night sky Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh